Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você tá no canal Design Oficina. Hoje é dia de truques de marcenaria do It Yourself. Eu separei três truques, como de costume, aqui pra mostrar pra vocês. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, o que você tá esperando, cara? Não perde tempo, se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum conteúdo de marcenaria e também do It Yourself, né? De projetos caseiros, faça você mesmo, essas coisas que a gente gosta em relação ao fazer, tá ok? Então não sai daí até o final do vídeo que tá muito legal, deixa o joinha e vamos lá! E o primeiro truque que eu queria mostrar pra vocês hoje é em relação ao aproveitamento de um material. Que é isso aqui, ó. O que que é isso aqui? Isso aqui são aqueles fios de cobre mais antigo. Fio de cobre, né? Fio elétrico, né? Que se passava dentro da parede. Você pode ver se você tiver uma instalação elétrica mais antiga aí na sua casa, que eram utilizados em vez de fios maleáveis, né? Que são os cabinhos que a gente chama hoje em dia. Eram usados esses cabos aqui, ó. Os cabos flexíveis. Então aqui dentro tem um fio, né? De cobre mesmo, de uma certa espessura. Deve ter cerca de 2,5mm mais ou menos nesse daqui, né? Então quando a gente faz uma reforma elétrica, né? Existe o descarte desse tipo de material aqui. Eu procuro sempre guardar. Já tive reformas no meu apartamento e já tive em outros lugares também. Mas eu sempre guardo esses fios de cobre porque, primeiro, que eles são fortes e bem maleáveis. Bem resistentes também. Então, a princípio, a coisa que eu mais faço com eles são ganchos de pintura. Eu sempre dobro aqui um pedaço, o outro. Esse pedaço é maior, né? Tá grande. Mas tem outros pedaços menores aqui, ó. Que eu consigo fazer gancho com bastante facilidade, ó. Viro pra um lado, viro pro outro. E eu consigo pendurar a peça que eu quiser. Beleza? Isso é muito legal, cara. Esse aqui é um adianto danado. E outra coisa legal também. Vocês podem ver que esse é maior que os outros, né? Quando a gente tira da parede, geralmente tem alguns metros ali de fio. Então você tem também essa liberdade, né? De fazer uma coisa um pouco maior, né? De fazer um ganchão gigante se você precisar. Claro que ele não vai ter força pra segurar um negócio tão pesado. Mas de forma geral, eu sempre uso isso daqui, cara. É muito legal. E é um macetinho bem bacana. Eu queria já passar isso pra vocês há um tempo. É... porque eu uso bastante isso. Eu acho que você nunca pode jogar isso fora, tá? Então fiquem atentos aí quando vocês tiverem descarte de fio de cobre. O próximo truque, eu vou usar a própria bancada aqui. Essa minha mesa aqui pra explicar pra vocês. Porque é o seguinte. Essa bancada aqui, ela já tá finalizada, né? Essa aqui não é mais uma marcenaria em processo. Essa aqui já é uma bancada finalizada. Ela já tem tratamento, já tem tudo. E vamos supor que eu precisasse fazer um furo pra passar, por exemplo, a fiação aqui, né? Digamos que seja uma bancada de trabalho. E eu iria ter aqui um monitor, sei lá. Eu quero fazer um furo aqui pra passar a minha fiação. Eu vou só transferir essa ideia de furo pra cá pra ficar mais perto de mim. E a gente conseguir entender o que eu quero dizer. Então o que eu vou fazer? Vamos supor que o meu furo esteja a 60 centímetros dessa borda aqui, ó. Então pra cá 60 e pra dentro, vamos supor aí, sei lá, 20 centímetros. 20 pra dentro e 60 pra cá. Eu poderia esticar isso aqui, tá? Beleza? E fazer minha marcação. Só que quando a gente tem duas marcações assim, a gente meio que... Dependendo da medida, é claro. Às vezes a gente tem uma noção, né? 20 centímetros, 25. Mas quando a medida é um pouco longe, ou quando a gente não tem certeza, a gente não vai ficar riscando em qualquer lugar aqui pra gente saber, né? Eu quero 60, o meu 60 tá aqui. Mas aonde que tá o meu 20 ou 25 que eu quero marcar aqui? Eu ainda não sei. E o que eu vou fazer pra isso? Eu vou pegar um pedaço de fita crepe e vou fazer o seguinte. O meu metro tá encostado lá. Eu sei que o meu 60 tá mais ou menos nessa linha. Tá mais ou menos não, tá exatamente nessa linha. Então, eu vou pegar o meu metro, vou jogar nessa linha que tá o 60. Vou encostar o 20 aqui, ó. E vou botar uma fita crepe aqui na ponta. Por quê? Eu sei que agora eu tenho 20 aqui dentro da fita crepe. E eu tenho praticamente certeza que o 60 tá aqui dentro também. Porque eu já tinha feito essa aproximação, né? Então, beleza. Vou jogar aqui. Vou marcar 60. E vou marcar 20 centímetros. E aí, com essa fita crepe, eu evito de ficar riscando o meu móvel. E outra coisa, essa simulação, né? Ela também evita de você ficar muito perdido nessa medida. Então, você simula a medida de um lado. E aí, você marca com seu olhar, mais ou menos. Ou pode botar um lápis. Enfim, você dá um jeito de marcar a primeira medida. Tira o seu metro ou a sua trena. Vai pra próxima medida. E aí, você bota uma fita crepe lá. Que você sabe que tá por aqui a sua medida, né? Então, você evita também de ficar marcando o seu móvel de qualquer maneira, né? Arriscando em qualquer lugar. Porque vamos supor que esse furo aqui não vai ser um furo grande pra passar fio. Vamos supor que vai ser só uma marcação pra você botar um gancho ou um parafuso. E aí, só o X que eu fiz aqui, só essa cruz que eu fiz aqui, ela já seria maior do que o meu furo. O meu furo, ele ia ter ali 3, 4 milímetros de diâmetro. E esse X que eu fiz ficou muito maior. Então, eu já vou ter que me preocupar depois em apagar isso. Vou ter que me preocupar se ele vai ficar mesmo manchado ou não. Então, realmente, vira uma chateação a mais. Pra isso, a gente usa uma fita crepe bem simples. E essa técnica que eu mostrei aqui pra vocês. Beleza? Isso aí, vamos pro próximo. Bom, o último truque que eu queria mostrar pra vocês, pessoal, é o seguinte. Pra vocês que tem uma areazinha de oficina assim, né? Uma bancadinha de trabalho mesmo. Eu aconselho sempre ter um pincel em mãos. Um pincel um pouco mais largo aqui, né? Esse aqui, eu não sei se ele tem 3 polegadas. Eu acho que é isso, 3 polegadas. Mas você pode ter um bem mais largo, inclusive, dependendo da tua necessidade. Pra que eu uso esse pincel? Aqui, ó. Esses cantos chatos, né? De limpar, das máquinas, né? Da bancada também. Esses cantos, cara. É muito bom você ter um pincelzinho. Te adianta muito, ó. Você dificilmente consegue entrar aqui com eficiência e alguma outra coisa que não seja um pincel. Beleza? Então, aqui, ó. Essa sujeirada aqui, ó. Que sempre vai ficar em cima da bancada. Não sei se vocês estão vendo o pó. Então, esse aqui vai ser muito bom. E você ter um pincelzinho. E, cara, esse pincel eu uso, inclusive, na minha área de escritório, com o meu computador. Eu sempre tenho um desse daqui a mão. Eu sou viciado nisso, cara. Porque ele é um adianto danado, sabe? Realmente, até perto do meu computador tem muita poeira. Porque eu tô sempre fazendo testes e tudo mais. Mas, de qualquer forma, um pincel desse daqui vai te dar uma mão na roda danada, cara. Outra coisa que é legal é o seguinte. Quando você junta um pouco de lixo no chão, assim, ó. Você tem uns cantos que você não consegue acessar. E com o pincel você tem muito mais... E por ele ser menor e mais leve, né? Você tem essa velocidade aqui de juntar, bota no mapazinho e joga no ato de lixo. Bem rapidinho, beleza? Então, ó. Aconselho um pincel para vocês. E pra quem tá ligado aí no canal, já sabe que a nossa oficina aqui tá em reforma. Pessoal, fica ligado aí porque no próximo vídeo a gente vai terminar de tratar essa parede, né? Tratar que eu digo é emassar, que eu já emacei, já lixei. Agora eu vou pintar. Então, fiquem atentos aí que a reforma da oficina tá saindo aqui no canal, tá rolando. Tá um pouquinho devagar, mas tá rolando, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado por vocês terem assistido mais um vídeo aqui do canal Design Oficina. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal pra não perder essas coisas bem legais, tá ok? Eu sei que vocês adoram, eu gosto também. Então, vamos junto nessa. Se inscreve no canal, toca no sininho, deixa um joinha no vídeo e valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.